Música Em apenas dois anos de carreira, ele já lançou três livros. Depois do sucesso do romance Os Supridores, chega de livrarias uma nova promessa. Mas em que mundo tu vive? Foi apontado pela crítica especializada como um novo e original talento da chamada literatura marginal, que retrata a periferia das grandes cidades brasileiras. Nada mal para quem até os 20 anos de idade nunca havia lido um livro inteiro. Com uma linguagem que mistura a norma culta com a oralidade popular, ele revela para o país uma Porto Alegre desconhecida da maioria dos brasileiros. O meu convidado do perfil de hoje é o escritor José Faleiro. Prazer te receber aqui, Faleiro. Obrigada pela sua participação no programa Perfil. Tudo bem? Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Tudo certo? Ah, que ótimo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância. Você foi criado numa comunidade de periferia de Porto Alegre, uma comunidade pobre. Eu queria que você falasse como é que foi a sua criação, as dificuldades que você passou na sua infância. Começando do ponto de vista dos livros, assim, eu não tinha muito acesso a livros na minha infância. Eu não venho de uma realidade onde o objeto livro é uma coisa muito comum. Então, eu não tive o costume na infância de ver meus pais lendo, de ver meus mais velhos, meus tios, minha avó lendo, e nem os meus contemporâneos, meus amigos, não liam, né? Não era uma coisa muito presente, né? Isso é uma coisa que eu me lembro bem da infância. Mas, assim, de modo geral, eu até escrevi uma crônica sobre isso, se eu não me engano, tá no livro novo. Eu escrevi uma crônica que se chama Amsterdã sobre isso. Ah, eu li. Né? Eu ficava olhando... Claro que naquela época, muito criança, não tinha muito como pensar criticamente sobre isso. Isso é uma avaliação que eu faço hoje, olhando pra trás, né? Mas eu refletia sobre a falta que a gente experimentava, né? Muitas vezes era pouca comida, né? Não me lembro de ter acontecido de não ter nada pra comer, mas me lembro de ter só arroz, por exemplo. Então, era bem difícil, assim. Eu morava num pátio com quatro famílias, cerca de 16 pessoas. Só havia um banheiro, né? Disponível. Então, todos usavam esse banheiro. E aqueles sabões grossos de lavar louça, que hoje em dia ninguém usa mais, as pessoas usam detergente. A gente usava aquele sabão pra tomar banho, e ele era compartilhado. Então, era o mesmo sabão pra todo mundo tomar banho com aquele sabão. E eu ficava analisando isso. E eu via a TV, assim, tal. Via o programa do Jô lá. E ficava vendo os caras que iam. E foi quando eu comecei a fazer essa comparação da minha vida com outros tipos de vida que as pessoas têm nesse país, né? Eu olhava aqueles convidados e, claro, pensava, nossa, esses caras têm que ser muito competentes pra estar no programa do Jô, pra estar na televisão. Imagina só, deve ser muito talentoso, muito esforçado e tal. E eu comecei a reparar que sempre chegava o momento da entrevista que eles tinham imagens. Nós temos imagens da sua infância, né? Aí, a infância dos caras nos anos 70 ou 80. E aí, tinha, assim, fotos, às vezes até filmagens, assim, daquelas crianças, né? E eu olhava e tomava um susto, assim, porque eu usava a minha vida, a minha existência como régua, como medida pra pensar a existência das outras pessoas. Então, era absurdo pra mim que alguém na sua infância tivesse uma câmera pra filmar, pra tirar fotos, assim. Mas como é que isso é possível, cara? Na minha infância, só tinha arroz pra comer. Só tinha sabão pra todo mundo compartilhar. Então, eu não conseguia compreender, né? Então, foi uma infância de muita falta, assim, né? E você chegou, acho que aos cinco anos, seis anos, você se mudou do bairro em que você voltou a viver, que você vive hoje. Seu pai arrumou um emprego, né? De porteiro, zelador. E você foi vivendo uma realidade totalmente diferente, né? Qual o impacto que isso causou na sua cabeça de criança, na época? Na minha cabeça de criança, assim, eu me sentia muito sozinho, né? Vale esclarecer, eu fui morar num bairro de classe média, né? Classe média alto de Porto Alegre, no bairro bem central, perto do centro, na Cidade Baixa. E o meu pai era porteiro nesse lugar, e ele foi promovido a zelador. Então, a gente teve que ir morar no trabalho, eu via um apartamento lá reservado pra ele, né? Pra ele e pra família. Então, da perspectiva da criança, eu me sentia muito sozinho, muito triste, e não gostava de ir lá, assim. Porque minha mãe ia trabalhar, meu pai ia trabalhar, minha irmã ia pra escola, e eu ficava sozinho no apartamento, né? Era um bairro que eu não podia... Muito movimentado, vinha gente de todo lugar pra ali, né? Então, uma criança não poderia andar sozinha ali, o trânsito era muito pesado, era perigoso, eu ficava o dia inteiro trancado no apartamento. Muito diferente da infância que antes eu experimentava aqui. Porque aqui era total liberdade, eu ficava solto e eu ia até onde eu quisesse, né? Com os meus amigos e tal, caminhava por todo o bairro, enfim. E aí lá me senti muito solitário, né? Eu era o filho do empregado, então, evidentemente, eu não tinha amizade com as outras crianças também, né? Então, da perspectiva da criança foi isso. Mas, uma coisa que não teve um impacto em mim já, enquanto criança, que eu não conseguia avaliar naquela época também, que é uma avaliação que eu faço hoje olhando pra trás, né? Que é justamente de ver que existe uma outra cidade possível, né? Então, um lugar que tinha toda uma infraestrutura, onde as ruas eram limpas, porque lá o serviço público funciona, lá eles limpam, né? Aqui eles não limpam, né? Então, um lugar limpo, ruas asfaltadas, sem vala de esgoto ao céu aberto, né? Com parque e cinema e teatro por toda a volta. Isso foi fundamental, assim, porque nos domingos, imagina, a gente ia no famoso Parque da Redenção, no centro aqui da capital gaúcha, a gente ia em família, né? Meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, e a gente ia andar de bicicleta lá e tal. Um lugar bonito, assim, sabe? Um lugar que, enfim, faz bem. Então, eu tive esse contraste da cidade, né? E quando eu voltei pra cá, voltei a morar aqui, minha mãe separou do meu pai, ele ficou lá com a minha irmã e eu vim morar com a minha mãe aqui, eu já ficava, já, já, mesmo jovem, eu já refletia sobre essa diferença, né? Por que que eu tenho que... Por que que a vida é assim, né? Por que que agora eu tenho que morar num lugar onde não tem nada, né? As coisas legais, assim, e tal, não estão disponíveis, né? Claro que essa é uma relação do papo. Porque alguns têm direito a uma cidade, né? Em todo o seu conceito, e outros não têm direito a nada, né? Isso causa um impacto na cabeça da criança, né? Claro, e outros têm que justamente construir a relação sujeito-cidade no lugar onde esgoto seu aberto, rua de chão batido, toda esburacada, enfim, tudo muito improvisado, né? Eu me lembro que uma das vilas aqui, perto de casa, nessa época, pra não ter uma noção, era uma vila enorme e não tinha um poste de luz ali colocado pela prefeitura. Era tudo improvisado pelos próprios moradores. Então, eles iam no mato, pegavam uma lenha, e aquilo ali era o poste, e os próprios fios eram comprados por eles, então tudo emendado. Imagina, era uma coisa artesanal, toda a rede elétrica artesanal. Imagina o perigo de uma coisa dessas, né? E sim, foi importante pra mim ter esse contraste, né? Hoje eu fico pensando o seguinte, ó. Foi um acaso eu ir morar lá, né? Por conta do trabalho do meu pai, mas eu conheço uma par de gente que não construiu essa relação, né? Que precisou passar a infância, a adolescência inteira e até a vida adulta aqui, aqui, indo pras regiões centrais apenas pra trabalhar e voltar pra periferia. Ou seja, constrói toda a sua relação de indivíduo com a cidade aqui, né? Longe de todos os acessos que as regiões centrais garantem pras pessoas, né? E nessa época, na sua infância, qual era a sua relação com a escola? Olha, a minha primeira experiência na escola eu tava morando lá na Cidade Baixa, né? Foi o primeiro... Foi o primeiro... Minha primeira experiência escolar, enfim. Meu primeiro ano e o segundo do ensino fundamental eu cursei lá. E é louco isso, porque essa era a minha referência de escola, né? Foi a primeira vez que eu vi uma escola e essa era a referência. E aí tem uma coisa engraçada que também eu só consigo refletir hoje, não conseguia refletir na infância, né? Que é o seguinte, os esforços civilizatórios, digamos assim, o espírito civilizatório, ele chega antes nessas regiões de chegar na periferia, né? Isso é muito louco, assim. Então, tudo que é de bom, que acontece, todos os progressos bacanas que a gente faz, primeiro chega lá e depois, com sorte, chega na periferia. As coisas ruins, é o contrário. Primeiro chega na periferia e depois chega nas regiões centrais, né? Eu consegui experimentar isso, porque essa minha primeira referência de escola era assim, a gente entrava e aí a gente ficava conversando ali, os coleguinhas, cada um sentado na sua cadeira. Quando a professora entrava, ninguém dava mais um pio. E aí, bom dia, bom dia. Aí a professora dava aula e todo mundo ficava. Para mim, a escola era isso, né? Ninguém falava nada e tal. E a gente ia ali e tal, beleza. Quando eu vim morar aqui no Pinheiro, de volta com a minha mãe, aí então eu fui cursar a terceira série numa escola daqui. E logo no primeiro dia, eu tomei um susto, porque eu entrei e tinha papel voando, tinha cadeira voando, sabe? E eu olhei aquilo assim e a professora dizia, seus demônios! Foi um choque, assim. Foi um choque. Porque ainda era, aqui na periferia, ainda era permitida uma certa selvageria, assim, que já não era admissível nos centros da cidade, assim. Então, eu cresci, as minhas primeiras experiências escolares aqui, eu percebi muito isso, assim, uma agressividade que já não era concebível em outros espaços. E você, uma vez, resolveu cantar uma música do Racionais MC na sala e parece que você teve um certo problema com a professora, né? Foi já no bairro que você vive hoje ou lá onde o seu pai morava como zelador? Não, foi aqui. Esse episódio é um outro exemplo. Isso não seria possível lá, sabe? Lá já se tratava as crianças com alguma dignidade. Já se entendia que não é tudo que é permitido pra tu, na relação de educador com o educando, enfim. Já se entendia isso lá. Aqui não, né? E, pois é, era uma aula de artes. Isso foi sexta, sétima ou oitava série do ensino fundamental aqui, porque eu estudei em três escolas aqui na periferia, né? Quando eu voltei. E aí, era uma aula de artes, a gente ia trabalhar dança e a professora pediu que alguém cantasse uma música. E eu cantei uma música dos Racionais, né? Que chama Fórmula Mágica da Paz. E a música tem alguns palavrões, tem algumas gírias, né? Mas que ela traz como praticamente todo o rap, especialmente o rap dos Racionais, ela traz toda uma carga, toda uma bagagem cultural e intelectual que é a mesma minha, com a qual eu me identificava. E a professora me expulsou da sala, né? Foi uma violência não só simbólica, né? De marcar, olha, aqui não é o lugar onde vai ser valorizado esses teus saberes, né? Então, uma violência nesse sentido, mas também uma violência física, porque ela me pegou com força no braço, assim, e me arrastou, assim. Não sai, abriu a porta e jogou pra fora, assim. Então, isso era muito comum de acontecer. Ou seja, já ficou na sua cabeça que a escola não seria um local que você seria acolhido pra mostrar suas ideias, né? Porque ela poderia ter conversado com você sobre isso, né? Poderia ter te explicado algumas situações, algumas palavras que você não deveria ter falado, mas não te arrastar pelo braço, né? Olha, francamente, francamente, eu acho que isso é mais complicado do que isso. A primeira coisa que eu tenho pra falar sobre isso é o seguinte, a escola, sabemos todos, o sistema educacional não foi estruturado pra garantir uma sociedade justa, né? Com igualdade de oportunidades. Não foi pra isso que ela foi pensada. Posso dar muitos exemplos disso. Aqui onde eu moro não tem ensino médio. Na verdade, agora, recentemente, tem uma escola que oferece ensino médio, mas o meu bairro é gigantesco, deve ter umas 200 mil pessoas, é o segundo maior de Porto Alegre em extensão territorial e é o primeiro em população, então é muita gente e não tem ensino médio. Então, o que acontece? Por que isso acontece? Porque as pessoas, o lugar historicamente reservado pra pessoas como eu, é justamente o lugar da desumanização, né? É retirado de nós toda essa carga de poder pensar, de ser um intelectual, de ser um artista e a gente é transformado num alicate, né? Um trabalhador, uma pessoa que vai trabalhar a vida toda e receber apenas o suficiente pra não morrer de fome e continuar trabalhando e gerando riqueza pra os donos dos meios de produção. A estrutura social incluindo a estrutura educacional é feita pra isso, né? Então, dessa perspectiva, toda a forma como é pensada a escola não é pra potencializar os meus saberes, né? Então, essa é a primeira coisa a chamar atenção. Eu não acho nem que ela deveria dizer certas coisas não podem, assim, eu acho que ela teria que lidar justamente com a minha bagagem. Eu falo sim, eu vou fazer, entendeu? Tem uma coisa até utópica de se pensar que é o seguinte, bom, se tu deseja que isso não aconteça, então tu precisa transformar a realidade ao ponto de que aquilo não faça parte da minha bagagem. Percebe? Se existe uma forma de falar, digamos, que não é adequada em determinados contextos, então tu tem que garantir que essas pessoas tenham acesso a outras formas de falar e que a realidade dela não seja a única. Então, é um buraco que é muito mais fundo do que isso. E você, logo depois, desiste dos estudos, tem toda uma questão de você precisar começar a trabalhar, questão da fome, de precisar ajudar a sua mãe a pagar as contas em casa para vocês não ficarem com fome. Você cita em alguns livros, em alguns momentos, a questão de ah, eu queria muito largar esse emprego porque muitas vezes é muito pesado, aquele emprego de você fica 12, 15 horas trabalhando, pega um ônibus cheio, está com fome, mas você pensava assim, vou chegar em casa, vou ter que ficar olhando para a cara da minha mãe e ela com fome e eu com fome. Isso é muito duro também. Exatamente. É outro aspecto, é outra evidência justamente do que eu estava falando. A gente vive num país horroroso, a gente sabe disso. E isso se reflete no mundo do trabalho e também no mundo da educação. Isso é uma história já clássica, as pessoas sabem que é assim que funciona da evasão escolar, que sempre acontece com as pessoas que têm origem social parecida com a minha. então eu me lembro que quando eu estava para começar, já começa daí, quando eu estava na escola, eu vou tentar te passar a minha perspectiva do que é a escola, tá? A minha perspectiva do que é a escola para pessoas como eu que têm a mesma origem social que eu é assim, o ensino fundamental tinha que acabar, sim, e mesmo assim muitos não acabavam, mas tem que acabar e tal, e depois é trabalho, depois é trabalho, sabe? a gente sabe da existência do ensino médio, mas raríssimas pessoas completaram o ensino médio de onde eu vim porque precisavam trabalhar. Então essa já é uma ideia assim, olha, impossível não é, mas é muito pouco provável que eu vá conseguir ficar ali até concluir o ensino médio, né? A faculdade, a universidade nem entra, nem entra isso como possibilidade, é que nem tu está vendo um filme, por exemplo, fazer uma analogia aqui, tu está vendo um filme e aí tu olha um astronauta lá, um cara que foi para a lua, tu sabe que essas coisas existem, mas tu sabe que tu não vai fazer, é isso, é tamanho, é esse abismo que aparta as pessoas da universidade, da graduação, que a gente olha e a gente sabe que existe, a gente viu num filme ou em algum lugar, mas eu não conhecia uma única pessoa que tivesse feito, meus pais não fizeram, meus tios não fizeram, meus vizinhos não fizeram, não conhecia ninguém que tinha feito, então eu sei que existe, mas não é parte da minha realidade, não é possível para mim. E aí é isso, tipo, os problemas que eu já tinha desde o ensino fundamental se agravaram quando eu chego no ensino médio, e se agravaram de muitas formas, incluindo o que eu disse, eu não tinha escola aqui de ensino médio, eu tive que estudar lá longe, lá na região central que é onde tem essa escola de ensino médio não à toa, e aí é isso, eu tinha que pagar passagens de ônibus para ir e velho, às vezes eu não tinha, tá ligado? E é impossível ir a pé, não tem como ir a pé. Então, às vezes já não tinha passagem, já dificulta, então era o momento que eu precisava realmente comer na rua, precisava ter um dinheiro para fazer um lanche porque eu passava a manhã toda lá, eu saía meio dia, imagina, e tinha muita lancheria lá, muito restaurante lá perto, eu ficava sentindo o cheiro daquilo louco de fome, e aí tinha gente, claro, que saía dali e ia para comer alguma coisa, e eu não, eu tinha que ir para casa com fome, e era longe para chegar, depois de passar a manhã toda sem comer, então essas coisas todas foram me revoltando, e elas me revoltaram de uma forma que contribuíram para eu sair, mas além de ser apenas uma contribuição para que eu saísse da escola, me marcaram de um jeito que hoje em dia eu não consigo evitar de passar na frente de um dos colégios que eu cursei no ensino médio, eu não consigo evitar de passar ali e eu quase me dá vontade de chorar, eu sinto, parece que reaviva tudo dentro de mim, todo o contexto que era aquilo. São gatilhos, que a gente acaba guardando, e quando encontra aquilo novamente vem toda a dor de volta, é louco, dá vontade de descer do ônibus e ali me matricular para viver de novo e dizer, dessa vez eu posso comprar um lanche, dessa vez eu vou fazer isso aqui, entendeu? É isso, mas eu estou, eu acho, embora eu tenha consciência disso que eu estou falando aqui, de como a escola, o ambiente escolar é violento comigo e tudo mais, é claro que eu também tenho consciência da importância da educação, sobretudo na transformação de uma pessoa que tem uma vida como a minha, né? É isso que eu queria falar justamente com você, com mais tempo no próximo bloco, pode ser? A gente faz um intervalo e a gente volta rapidinho, tá? Bom, fica aí que a gente volta já já com o perfil de hoje conversando com o escritor José Faleiro. É um minuto só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí